No desporto de bala feminino, a ABC revalidou o título de campeão nacional ao bater o Girasol por 29-27. Este foi o golo que confirmou o bicampeonato nacional para o ABC, o décimo na história. A ponta Adélcia foi autora do último golo da partida, um golo de baliza deserta, a poucos segundos do fim, numa altura em que o Girasol atacava com toda a gente. Girasol, que a semelhança do regional, vendeu cara à derrota. No final, houve lágrimas a caírem dos olhos das meninas da Várzia, que sentiram que, mais uma vez, estiveram muito perto de quebrar a hegemonia encarnada e branca. O português Pedro Ferreira é o treinador que orientou as encarnadas da capital ao décimo título nacional, o segundo consecutivo. Foi um jogo muito equilibrado. Podia ter caído para qualquer lado. Foi um jogo tático, um jogo bem disputado, um jogo com alguns erros, há umas das equipas, em que acabou por cair para o lado do ABC. Mas uma palavra também para a equipa do Girasol, que também podia ter sido campeã, com mérito, porque esteve muito bem. Isto era uma final. Podia, como eu estou a dizer, ter caído para qualquer lado. E felizmente caído para o ABC, que também é merecido, porque também fizemos um bom trabalho. Quanto aos prêmios individuais, destaque para Gessani Carvalho, considerada a melhor jogadora do campeonato. Aquele prêmio ali é bônus. Para mim é bônus de resultado de um trabalho em equipa. Para mim, o resultado mais importante foi conseguir alcançar nosso objetivo, que era ser campeão de Cabo Verde. Que ele é um bônus que significativamente, para mim, é grande coisa. Hoje é campeonato como um campeonato competitivo. Para a moda teve equipas fortes, como Girasol, Atlético, Tarrafalho. E mesmo também, Santo Antônio Sérgio, parabéns. Foi uma competição forte, mas sempre acredito no ABC que está a ser campeão. E foi mesmo. O jogo foi eletrizante, do primeiro ao último minuto, com equilíbrio a prevalecer. Foi só a partir dos 15 minutos que o ABC, aproveitando duas perdas de bola consecutivas do Girasol, conseguiu passar para a frente, chegando ao intervalo, com uma vantagem de uma bola 3-12. Nos primeiros instantes da segunda etapa, o ABC conseguiu conservar a vantagem. Mas o Girasol, com o Rosângela Olem, chegou ao empate aos 11 minutos, empate que teve vida curta. Já cá, aos 15 minutos, o ABC já estava novamente a vencer por três golos da diferença, 21-18. Os últimos 10 minutos foram de acortar a respiração. Tchumamai voltou a aparecer no momento decisivo do jogo e foi fundamental no desfecho final. Quando faltavam 37 segundos para o fim e a perder por uma bola, o Girasol pediu um desconto de tempo. Só que a equipa perdeu a bola no ataque e a Délcia driblou até a área adversária e enviou a bola para a baliza deserta. Era o início de mais uma festa encarnada. O ABC é bicampeão de Cabo Verde e a equipa é corroada com o décimo título nacional. A turma encarnada levou quase todos os títulos individuais. Para além da Gessani Carvalho, a MVP do campeonato, Tchumamai foi considerada a mais valiosa da final e Ineida a melhor guarda-redes. Telma Fernandes da Graciosa foi a melhor marcadora da competição. Susana Barros e Tchumamai receberam a taça das mãos do PCA, da empresa patrocinadora do campeonato. O ABC continua a ditar leis no andual feminino nacional.